Vamo, 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 vamo! Porra não! Andem logo, andem logo! Não, andem logo, andem logo! O que é, dona? Esse setor é o setor das árvores de Natal. Árvores de Natal? Ah, que legal! As árvores de Natal representam a saúde, esperança e amor. Saúde, esperança e amor? Ai, caramba! O que foi? Com amor aqui na minha... É... Escuta, presta atenção. Bota lá. Pra plantar as árvores, tem que colocar uma semente de amor, uma de paz e uma de esperança. E essa semente que tá ali? É só pegar a semente e colocar ali do baixo. Como sempre digo, é um privilégio trabalhar com o Pai Noel. Aí se a gente já sabe... O que é como? É se trabalhar com o Papai Noel aqui na... Parem! Parem! Param! Silêncio! Ninguém! Nunca ninguém! Errou no plantio das árvores de Natal. Nunca ninguém errou no plantio das árvores de Natal. Nunca ninguém errou no plantio das árvores de Natal. É, porque você nunca viu a gente trabalhando. Pode deixar que a gente vai dar um jeito e vai ficar lindo. Entendeu? Obrigado, deu um jeito. Vou deixar o Pinto de morrer. Pelo! Vai, 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 vai! Viu? Viu? Nunca ninguém errou no plantio do negócio aqui. Só você que vai errar agora. Só pegar a sementinha aqui. Pinheirinhos, que alegria. Talalá, talalá, talalá. Sinos tocam todo dia. Talalá, talalá, talalá. É... Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Olha a bagunça! Esse amor! Olha a bagunça! Meu Deus do céu! O que vocês fizeram com as minhas árvores? Fora os dois! Já daqui! ... Muito boa. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma